Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Virou, virou balada. Olha lá. Um abraço aperto. O cara é um tonto, o cara tá no meio do trampo dele, o cara não tem a capacidade de falar. Sai daqui caramba! Oh! Oh! Chispa! Profanas! Estão trabalhando? Sai daqui! Se dá o respeito mulher! Vamos falar hoje então sobre um acontecimento, né? Eu acho que todo mundo ficou sabendo desse acontecimento. O cara... Eu fiquei. Uma bosta. Provavelmente não ficar ansiosinho hoje. Ah, ô Thiago, você sabe que quem fica ansiosinho são vocês aí, né? Vamos ver o vídeo aqui. Hoje eu quero provar pra vocês que não existe direito igual. Esse vídeo é a maior prova de tudo isso. É, vamos dar uma olhada aqui nesses dias. Meu Deus, cara. Eu já tô com vergonha antes de chegar à parte da vergonha. Olha que gente idiota, cara. Ô, futebol é uma das maiores armas do sistema pra fazer o povo de trouxa, né, cara? Pra literalmente desviar a atenção do gado. É uma... Cara, futebol é um baita de um filtro do sistema pra literalmente filtrar o quão gado pode se tornar uma população, cara. Porque se as pessoas ficam desse jeito aqui por causa de futebol, é a definição de, tipo assim, pro sistema. Ganhamos! Ô, tudo com barba na cara. Os caras velhos, devem ter filhos, essas coisas. Ah, mano. Tá boa, velho. ...idade muito grande de uma... Como que o nego tem coragem de ficar pulando que nem um idiota? O país tudo estraçalhado pra não falar no mundo. O nego fica pulando que nem tonto, mano. Por causa de um negócio besta. Que não leva ninguém a lugar nenhum, cara. Esse cara que deu beijo é casado e tem filho. É, pois é. O filho dele... Cês têm noção que o filho dele pediu desculpa pra jornalista? Pelo pai? Cês têm noção? ...a terceira final consecutiva da Libertadores... Olha lá, tem alguém puxando o cara. Olha aí, ele pode se despedir e dê um beijinho. Nossa, que bosta. ...beijinho no rosto da mulher, né? Eu não sei se ele... A cara de bosta que a mulher fez, cara. Fez outra coisa, se ele... Nossa. Passou a mão nela ou algo do tipo. Olha lá. Libertadores América em quatro... O cara é... O cara é pai, velho. O cara é pai de família, velho. Olha a conduta dessa bosta aqui, ó. Já apagou o brilho dela na hora, né? Não sei se ela ficou sem graça ou se ela ficou tida. Ficou totalmente sem graça, né? Ficou sem graça e ficou enojada. Vamos jogar uma peladinha, Xander? Tá convocado. Cara, eu dou aula. E ainda dou um chute na bola, acerta sua cara e você desmaia. Porque meu chute é poderoso. Mas não se trata de jogar futebol pelo esporte. Se trata do contexto do esporte no país hoje em dia. A manada de búfalos que segue essa porcaria aí. Eu não gosto nem de jogar bola mais. Gostava de jogar bola quando eu era bem moleque. Jogar bola, assim, só pra correr. Chutar uma bola. Acertar a cara do... Eu ia chutar a bola no gol e eu não queria acertar o gol. Eu queria acertar o goleiro. Então eu já consegui derrubar uns... Na minha trajetória uns 10 goleiros aí. Eu gostava... Eu gostava de fazer isso. Eu não comemorava quando eu fazia gol. Eu comemorava quando eu derrubava o goleiro. A minha... É... Cada... Cada um... Cada um, né? Nunca gostei dessa merda, cara. Gostava só pra correr e suar, só. Só tem a molecada cabaça jogando essa bosta, só. Qual é mais perder tempo, assistir fute ou jogar gol? Ah, com certeza assistir futebol, né? Tava indo tão bem, né? A torcida tava tão legal, aí vem um palhaço. E vai e termina desse jeito o nosso esporte. Vamos pegar a carinha dele, o nosso sapatão do mundo. É, palhaço. Jéssica, eu sinto muito, tá? Vamos pegar a carinha dele. Minha solidariedade. A Jéssica terminou sorrindo. Bom, antes dessa... Coitada da mulher, ficou totalmente fora de posição ali, cara. Eu acho que um beijo no rosto, uma coisa muito... Muito pesada pra fazer com uma pessoa. Eu acho que um assalto a mão armada seria melhor. O cara chegar com uma arma, colocar na cabeça dele e falar Passa tudo aí, passa tudo aí! Agora um beijo no rosto, insensível demais, eu achei. Não, antes de mostrar outro vídeo pra você, vamos ler os comentários desse vídeo aqui, o que o pessoal falou. Não precisamos de torcedores assim. Que seja punido. Brilho dela sumindo. Que ridículo. Ela ficou sem reação, realmente. Tipo, um beijo do nada, assim, no rosto. Ela ficou com cara de mulher casada, que quando chegar em casa, vai ter uma das maiores brigas do relacionamento dela. Mas aí também, se o marido da mulher brigar com ela por causa disso, o cara tá de brincadeira, né? O cara é um escroto. E que amanhã a mulher tem culpa de tá fazendo trampo dela e ter um bosta daquele lá? Daqui a pouco a jornalista vai ter que ter segurança em volta dela pra fazer o trabalho. Meu Deus, a gente nunca vai ter paz. Um absurdo! Relaxa, ele já foi preso. Calma, ele já foi preso. Ela ficou desconfortável de... Homem não pode beijar mulher e repórter, mas mulher pode beijar homem e repórter, né? Não, não pode. É errado dos dois lados. Eu, se eu sou jornalista e tô lá fazendo meu trampo, vem uma menina e me dá um beijo no rosto, assim, do nada, eu viro pra ela, vai pra... Pariu, menina! Você tá maluca, ô? Ao vivo. Ao vivo. E faço ela falar ao vivo ainda. Faço ela passar vergonha. Ao vivo. Na frente da televisão. Saiu correndo atrás dela. Olha o que aconteceu com o homem depois disso. Ele não vai ficar preso, o cara, por causa disso, né? Mas tá certo. Tem que responder mesmo. O negócio é tão idiota, os caras são tão gado que eles tão lá no meio pulando, gritando o nome, idolatrando o jogador, idolatrando o time de futebol. O cara vai lá, véi, dá um beijo na jornalista. Cara, que parada nojenta, véio. Que gente idiota, cara. Vai ser preso mesmo? Não, provavelmente, se ele tivesse assaltado ela... A verdade é que vocês são tudo escravoceta. Não adianta. O homem já tá marcado na história por isso daí, já. Ele sempre se fode por causa disso. Poxa, não. Você pretende ter filhos? Pretendo. Por isso que antes de ter filho eu quero me planejar muito bem. Eu com a minha mulher. A gente quer fazer tudo do jeito mais correto possível. Ter recurso o mais abrangente possível. Pra poder fazer o negócio bem certo. Porque o mundão tá foda. É muito mais pesado mesmo do que um assalto, eu acho. É verdade. Mas depois apareceu aqui, ó. Torcedor do Flamengo preso por assediar jornalista é solto pela justiça. É claro, né, mano? Num país onde até o maior corrupto da história do país tá solto, né? Que foi condenado e era pra tá preso, foi solto. Gustavo tá querendo justificar um erro com outros. Ah, sim. Isso aí não tem nada a ver, né? São situações diferentes. Agora, uma coisa aqui que ele falou é verdade. Essa situação aqui serve pra desviar a atenção do povo. Sem dúvida. A gente tá passando aí por um período extremamente complicado no país. As pessoas já não têm noção disso. E quando acontece algo assim, um babaca desse vai lá e dá um beijo na jornalista, as pessoas ficam querendo só saber disso. Ficam falando só disso. O Brasil, ele é marcado pelo efeito gado, gente. Isso aqui é efeito manada, é efeito gado. O sistema aqui, a mídia já sabe como funciona a cabeça das pessoas. Você manda, acontece um negocinho desse aqui, ó. Uma coisa patética dessa, o que que acontece? A atenção de todo mundo é voltada pra lá. E as outras questões passam. Você tá entendendo? Agora, um erro justifica o outro? Óbvio que não. São coisas totalmente diferentes. Cara, isso aqui é uma atitude nojenta. O cara tem que ficar preso. Tem que ficar um tempo preso e ser arrombado aí. Pra parar de ser idiota. O filho do cara, o moleque pequeno, teve que pedir desculpa pelo pai. Cara, eu vou morrer e não vou ver de tudo. Eu vou morrer e não vou ver de tudo, cara. Cara, cada dia que passa eu acho, olha, eu não vou ver algo mais idiota do que isso. Pois no dia seguinte vai lá e acontece algo mais idiota do que aquilo. Onde? Que universo, velho? Uma criança vai lá e pedir desculpa pro pai e fazer uma... Cara... Só fartou o filho dele arrancar a cinta da cintura e bater no pai. Pegar a orelha do pai e torcer a orelha do pai assim, ó. Seu tonto, bocó, gadinho, pede de... Perdão! Não é nem desculpa, pede perdão, caralho! Só faltou o filho dele fazer isso. O filho de 12 anos fazendo isso com o pai de 50. Não é à toa que essa geração cresce tudo cagada com uns paizinhos de merda aí. Cara, do Esporte TV, um jornalista, tava ali, né? De boa, tava apresentando ali o programa. Minha, peraí, eu parei aqui, porque tinha uma noiva chegando aqui. Eu acho que... Eu acho que vou ter interrompido. Olha as profana. Dá uma olhada nessas profana. Olha isso. É! Hum! Criminosa! Crimin... É, isso aqui eu concordo. Aqui, o nego tinha que ter caído em cima também, né? O pessoal não gosta de ficar... O povinho da internet não gosta de... O jornalista ali também, pela atitude dele, né? Olha o cara. Eu acho que esse aqui tem que ganhar o troféu do mais escravoceta do mundo. Olha o cara, velho. Dá uma olhada. Nem sei se o cara tem namorada, se tem mulher. Olha que situação patética. O homem não se dá o respeito, cara. Eu acho que vou ter interrompido. Ó, ó. Ele tá todo, todo, ó. Ó. Chegaram as bruxinhas em volta, ó. 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 Criminosa. Ó. Que legal. Olha, eu sou jornalista e veio várias bruxinhas e uma me deu um beijo. Ele lá, achando o máximo. Acabou ali de chupar um... Deixa eu ficar quieto. Foi lá dar um beijo. Mano, mas o que os outros são tontos assim, cara? Tá certo? Tem que mandar prender também, ó. Prende. Tem que ser presa. Fica difícil, né? A atitude do jornalista, ó. Essa atitude dele aí também, ó. Nego leva na piada. Nego acha que é bonito, ó. Olha lá. Não, ela tem que ser presa. É uma criminosa. Ela que ama. Eu não sei. Esse aí... Olha a cara dele, ó. Todo bobo, ó. Todo bobo, ó. As bruxinhas jogaram a púrpura em volta dele ali, ó. Elas me amam. Eu não sei o que fazer. Elas me amam. Não, eu tô brasileiro. É brasileiro. As bruxas jogaram a púrpura ali no negócio. Falou um... Pirilim, 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 pirilim. Esse tonto vem pra mim. Aí ele... Ele já abriu esse sorriso amarelo feio dele, já. Cara, eu não sei o que eu faço agora. Deixa lá... Ah, o que eu faço agora? O cara ficou... Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. E os homens lixos geram tempo impossível. Que é o que a gente tá passando agora. É, cara. Vai pra bate. Uma coisa é o homem fraco. Outra é o homem que é lixo. É um lixo por si só. Aí os tempos ficam impossíveis. Aí é só Deus na causa. Por isso que a gente tá esperando o retorno do... Do brabo. Só tô esperando, só. Tô ficando um monte de beijo aí, rapaz. Porte-me. Tchau, tchau, tchau. Esporte-vi. Esporte-vi. Deixa eu pegar na vara. Acho que essas mulheres aí, elas são aquelas mulheres daquele esporte da vara, sabe? Que levanta a vara. Põe a vara no chão, levanta a vara, sabe? Engraçado que os apresentadores não ficou... Não ficou puto. Ficou nada. Olha isso aqui, ó. Virou farra, ó. Virou, virou balada, ó. Olha lá. Um abraço apert... O cara é um tonto, ó. O cara tá no meio do trampo dele. O cara não tem a capacidade de falar. Sai daqui, caramba! Oh! 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 Chispa! Profanas! Tô trabalhando! Sai daqui! Se dá o respeito, mulher! O cara não consegue fazer isso. Ele já fica... Olha lá o jeitinho dele, ó. Tá apertado por trás. Dez anos de cadeia. Dez anos de cadeia. Ó, ó. Virou festa, rapaziada. Virou festa ali, ó. Só fartou ele pegar um copo de bebida com a bruxinha e começar a beber ali também, ó. O próximo apertado por trás é dez anos de cadeia. Olha lá. Aí, ó. Inclusive tá lá, ó. Olha lá. Todo mundo dando risada ali do... Os jornalistas ali tudo dando risada. Olha lá. Tem a mulher dando risada aqui, ó. O que você acha do comportamento das suas amigas ali, das suas companheiras de sexo, garotona? Hã? Cadê o comentário? Vamos pedir um comentário pra moça aqui do... Que ela tá vendo isso daí. Vamos? Acariciou a vara. Carinho na vara. Isso aqui é a mesma coisa. A única diferença foi que a mulher beijou o rosto do homem. E ainda ficaram ali na... Né? Na pré-suruba ali, né? Uma coisa totalmente nojenta e deplorável. Prisão perpétua. Não adianta. Carinho na vara é prisão perpétua. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Do meu ponto de vista, foi muito mais ridículo do que o desse daqui, do... Porque esse otário aqui, ó. Esse patético nojento. Ele be... Ó. Fui na América em quatro anos. Ele beijou a mulher e saiu fora, ó. Agora você vem nesse outro trouxa aqui, ó. Ó. Cadê, ó. Ele fica tudo, ó. Ó, ó, ó. Eu parei aqui. Um dos cinco reais. Super que ele está no lugar com trouxas. Eu acho que vou tentar um... É! É! Carinho! Muito, cara. Muito. Ó, ó. Mas eu tenho mais ainda de QI. Ó. Ah! Crimin... Se as mulheres fossem ali atrás e arrancassem a roupa, ia dar na mesma. É que não tinha nenhuma ali que tinha tomado umas tequila ainda. Já estava doidona, louca pra fazer merda? Se arrancassem ali a roupa, ia ficar... Dá aqui um copo pra mim também, que eu vou tomar com vocês. Ah! 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 Nossa! Que bacana, cara! Como o jornalismo BR é uma coisa digna de respeito. Super que ele está no lugar com as bruxas. Eu sei? Vocês são tudo escravocetas? Vocês acham que eu não sei? Uuuuh! Ô, louco, mano. Olha isso, velho. As meninas estão apalpando, rapaz, ainda, ó. O que a gente aprende com isso daqui? Que não existe esse negócio de... Ah! O homem beijou a mulher. Ah! A mulher beijou o homem. É feio. É patético. É escroto. É estúpido. É nojento. De ambos os lados, tá? Eu, pra mim, isso aqui, quando eu analiso um negócio desse, eu nem considero se é homem, se é mulher, o que que é. A atitude é patética e nojenta. Não importa quem esteja realizando. Não se trata de ser homem ou mulher. Então, eu gostaria de ver aí o que que o povo tem pra falar disso daí. Por que que quando o negócio é o contrário, o nego faz alvoroço? Não tem que ser o negócio igual? Ou será que agora existe um código de conduta? O pior e o menos pior. Ah, ser homem, esse código de conduta aqui pra você. Ou seja, será que pelo fato de eu ser homem, eu tenho que ter a atitude que esse jornalista babaca, escravoceta, teve aqui? Porque eu, no lugar dele, rapaz, eu mandava essas mulheres xispar assim, ó. Isso daí eu não aceito. Eu não aceito que nenhuma pessoa venha... Irmão, quando eu tô andando por aí... Vocês têm uma ideia? Quando eu tô andando por aí, que eu tô saindo de rolê com a minha namorada, tudo, a coisa que eu mais detesto na vida, que eu já não gosto, Eu tô de costas, tranquilo, chega alguém assim atrás de mim, faz isso, ó. E bota a mão aqui no meu ombro. Na hora que a pessoa faz isso, me sobe na hora. A cabeça incha, ferve o sangue, eu dou só uma olhada assim, ó. Bem deselegante pra pessoa mesmo, ó. Eu olho com cara de cu pra ela assim, ó. E olho primeiro pro pé dela, e depois pra cabeça. Meço ela de cima pra baixo, assim, tipo, você tá louco, cara? Aí eu vou ver, é um cara que gosta de mim, quer tirar foto. Eu tiro a foto. Tá ligado? Ou é alguma pessoa conhecida, enfim. Irmão, se tem uma parada que me deixa doido, é alguém chegar encostando em mim, véi. Não gosto dessas coisas não, tá ligado? Eu não dei intimidade pra pessoa. Quem ela acha que é pra chegar encostando em mim, assim? Ainda mais pelas costas. Isso é um bandido. Tá tirando, irmão? Vai chegar nas costas, vou fazer isso aqui, caralho. Meter a mão na porra do meu trapézio? Agora, imagina esse bosta aqui, ó. O cara tá trabalhando. Chega essas bruxas lá. Ficar palpando o cara. Passar a mão em tudo ali. E aí? Sabe qual que é a verdade hoje em dia? Quer que eu fale bem a verdade pra vocês? O resumo da ópera? Ninguém se dá mais o respeito. Esse que é o problema. Homens e mulheres. A própria pessoa não se dá o respeito. Mas quando acontece algo alheio, aí ela exige respeito. Enquanto você tiver homem e mulher nesse nível de decadência social que tem hoje em dia, não se dando o próprio respeito, acontece isso, ó. Porque o cara aqui, ele tava adorando. Ele tava adorando o que tava acontecendo aqui. A mulher aqui, por outro lado, ó, ela, na hora, ela ficou totalmente constrangida e enojada. Deu pra ver no rosto dela o jeito que ela ficou. Então, o que que a gente... A gente percebe? Que a mulher, pelo menos, ela se dá o respeito. Ela não esperava que esse otário aqui ia fazer uma dessa. A mulher ficou totalmente sem graça. Agora, o outro babacão aqui, ó. Então, pra mim, essa situação aqui ainda é pior. Um nojo. E eu nem preciso falar da conduta das mulheres aqui, né? Eu acho que a mulherada devia cair matando também em cima, né, ó. Das companheiras aí, da gringa delas, né. Um bando de mulher véia, sem homem, sem filho, sem objetivo nenhum na vida, ó. Profanando o próprio corpo no meio da rua, apalpando o jornalista com um copinho de bebida na mão. Ah... Depois vai pra casa militar no Twitter. Vai lá exigir respeito. Ah, eu exijo respeito nisso. Ah, mas esse negócio aqui é um absurdo. Ah, mas... Mas, minha filha, peraí, o que você tava fazendo ontem à noite mesmo? Ontem à noite? Ah, eu... Eu... Eu bebi, eu passei a mão no saco do jornalista. Ah, mas isso aí foi ontem. Hoje é hoje. Vamos ler os comentários desse vídeo do homem agora, pra gente sentir um pouco de diferença. Eu quero ser repórter, cara. Cara, elas não fizeram isso porque ele é repórter. Elas fizeram isso porque ele é boa pinta. Diferente. Ah lá, tadinho. Ficou sem graça. Não, ele achou super engraçado. É legal as pessoas chegarem pegando na sua pica, assim, sem te conhecer. Da hora demais. Só porque a gente é homem, a gente ama eles. Imagina se ele é casado? Provavelmente acabou com o casamento dele. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele era homem. E elas eram mulheres. O que que tem? Caraca, o repórter é sortudo. Ganhou um beijo de uma... Olha lá. Olha a foto do moleque que tá comentando isso. Se isso aqui não for a foto de um menino já com traços de psicose mental e punha, eu não sei o que que é. Olha a cara daqueles moleque gordinho, pervertido que entra em site erótico, ó. Que manda a foto da... da barriga trincada de outra pessoa, combina um encontro com a mulher, a mulher some. Olha isso aqui, ó. Amorada. Olha a risadinha dele com a mãozinha na cara, ó. Amorada. Aí vai lá e comenta isso aqui, ó. Muito sortudo mesmo. Assédio sim. Se fosse homem que fizesse isso, seria um escândalo. Então se as mulheres não querem que os homens beijem, também não podem beijar direitos e deveres iguais. Olha lá. Quatro anos atrás isso aqui. Quem diria que quatro anos depois isso iria acontecer no Brasil, hein, amigo? Em uma escala muito menor do que aconteceu aí, né? Molecadinha Beto, esquece de... esquece mulher e vai estudar, trabalhar, treinar e amadurecer. Depois vocês pensam em mulher. Vocês só se fodem em relacionamento porque não estão preparados e aceitam qualquer bosta. Boadra. Mandou papo. Exatamente, Felipe. Eles criam um Deus imaginário que aceita qualquer coisa. Você falou tudo. Eles acham que Deus é igual o pai e a mãe deles. que chega em casa o filho depois de uma noite fazendo merda pra caralho e vem do pai passar a mana no corretivo ou ter uma conversa digna, né, com o filho dele. Ele vai lá. O filho chega vomitando em casa. Ele... Tá tudo bem, filho? O filho vomitando. Ele pergunta se tá tudo bem. O pai pergunta se tá tudo bem. O filho vomita, vai pra cama dormir e no outro dia é como se nada tivesse acontecido. Esse aí é o amor de Deus que eles pensam. Não entenderam ainda qual que é o objetivo da vida. Valeu, irmão. Vai virar redpill. Ah lá, tá vendo? Aí mora o perigo, ó. Porque daí, em uma dessas, o cidadão completamente desprovido de QI, ele se coloca numa enrascada dessa daí, ó. A mulher volta com o ex, o cara vai lá na redpill e vai falar, agora eu tomei a pílula vermelha, ó. Agora eu tomei a pílula vermelha, eu sei como que são as mulheres. Ela me trocou por alguém melhor. É hipergâmica, só quer saber de dinheiro. Eu ia falar mais algumas coisas aqui, mas é tão nojento que eu não vou nem falar. Mas vocês estão entendendo, né? Aí é numa dessa que o cara vai lá no canal de pessoas aí que são fracassadas por natureza, né? Que faz um monte de merda pela vida e depois eles vão lá dar palestra no YouTube falando do comportamento das mulheres e dos homens. Aí começa toda aquela... Cara, redpill, cara. Agora você toma a pílula aqui, agora você vai... Você tá liberto disso daí, ó. Você resumiu tudo. As pessoas alegam o amor de Deus para relativizar suas condutas e pecar à vontade. Mas esquece que Deus não tolera o pecado. É, cara, é aquele negócio. Deus sabe que somos pecadores. Ele sabe que todo mundo vai pecar. O que ele quer saber é o que você vai fazer diante do pecado? Você vai se converter? Você vai passar a seguir realmente os mandamentos? É aí que tá o ponto. Porque as pessoas pecam, pecam de novo. Elas pedem perdão, pecam de novo. Peca de novo, pede perdão, peca de novo. Mas aí é que nem você falou, as pessoas, elas relativizam. Porque hoje em dia no mundo moderno, tudo é relativo. É por isso que o diabo, ele enganou todo mundo, né? É tudo relativo. 15 anos, será que eu fico sem me masturbar até com 18? Sem ver filme adulto e pequeno, esse mundo só tem mulher patética. Olha esse aqui, ó. 15 anos, hein? Olha os pensamentos dele, ó. Será que eu fico sem me masturbar até com 18? Porque a partir dos 18 eu posso... Chegou nos 18 eu posso soltar o... Nos 18 eu posso, né? Vou fazer aniversário de 18... Eu posso, né? Já eu posso já virar um p*** inteiro, não é verdade? Com os 18 eu posso. Sem ver filme adulto? É, esperar chegar aos 18, porque é mais 18, né? A partir dos 18 você pode. Porque nesse mundo só tem mulher patética. Olha lá. O que que ele vai virar? O que que esse menino vai virar? Um Red Piu p*** inteiro. A gente já tá vendo aqui, ó. Ele já tá deixando os traços aqui, ó. O moleque tá desesperado, ó. O moleque tem 15 anos. Olha as coisas que ele tá pensando com 15 anos de idade, cara. 15 anos de idade. Olha o pensamento da criatura. Toma, supermã do Double pra abençoar nossa semana. Toma! Toma, supermã do вам do fter soldado! Toma, supermã doi! Toma, supermã doi! Toma, supermã doi! Toma, supermã doi олi, vamos lá! Tchau, tchau.